Gente do céu, meu cabelo tá um sarará, olha isso. Vamos fingir que é intencional, tá? Olá, moças e moças da internet. Tudo bom com vocês? Família vai bem? Ah, então tá bom. Tô eu aqui de volta, gente. Vamos falar de verão, vamos falar de calor, vamos falar de sol. Como a gente começa a gostar de skincares, a gente começa a pesquisar, quanto mais a gente descobre que o sol quer acabar com a nossa vida. E eu vim aqui explicar assim, como é que o sol quer acabar com a nossa vida. Fora os raios UVA, UVB, hoje a gente vai falar sobre temperatura. E como esses dias de verão, quente pra burro, dá uma dificuldade na nossa cabeça, que piora as coisas, que a gente tem que prestar atenção nos trequinhos. Então eu vou tá falando as porcarias que o verão, e o calor, e o sol trazem pra nossa vida. E vou te dar diquinhas com como você pode tá remediando isso durante esse tempo. Que nós aqui estamos no calor, já há um tempinho, desde o mês passado. Esse vídeo deveria ter sido gravado no mês passado, mas a Marília não gravou. Tá vindo agora, mas porque de qualquer forma, Brasil só tem verão, tem inverno. De vez em quando, no ano passado não teve inverno. Mas assim, é o tempo quente, de vez em quando vem umas frentes frias, aí a gente passa um tempo de casaco, mas logo volta o calor que é constante na nossa vida. E assim, a gente tem que entender um pouquinho aqui, skin care também muda de acordo com a temperatura, porque a nossa pele muda de acordo com a temperatura. E eu vou tá contando o que que a gente tem que fazer na nossa pele, o que seria mais recomendado pra fazer na nossa pele, devido às altas temperaturas do verão do Brasil. Então, vamos começar! A gente tá aqui. Tem lugares no Brasil que é verão o ano inteiro, né? Então, assim, gente, dica pra levar pro coração. Esquentou, faz isso. Bota na cabeça. Então, primeiro vamos entender o que que as altas temperaturas fazem com a nossa pele. Assim, piora muita coisa. Vamos começar. Assim, a temperatura interna no nosso corpo, a gente sabe que é por volta de 36 graus, né? Todo mundo sabe disso. Se a gente não tá com febre, às vezes é 36 graus, tá bom? Só informando. E assim, por fora a temperatura da nossa pele é 31 graus. É essa temperatura normal que ela tem. E assim, quando começa a temperatura do ambiente ser mais do que 31 graus, e a nossa pele esquenta junto, o que que acontece? Primeiro fator. Se a sua pele aumenta de temperatura um grauzinho sequer, se do 31 ela vai pro 32, 10% de aumento na produção de sebum vai se acontecer. E a gente sabe, quanto mais sebum, mais poros entupidos, mais chances de cravos e espinha na sua fuça. Outra razão. Temperaturas aumentam. Os nossos poros abrem. O que que isso acontece? Possibilita a entrada de mais poeira, de poluição e de coisas que assim que não deveriam. E as defesas da nossa pele ficam bem mais fraquejadas. Então as chances de estar dando algum problema na sua pele em temperaturas altas é bem maior. Pelos poros estarem abertos, as defesas estarem abertas, você acaba também perdendo água. Que é o alimento principal da sua pele. Pra ela ficar sadia e ter uma aparência muito boa. O que é hidratação, meu povo? Hidratação é água. Então o processo que a gente já tem natural de perda de água durante o dia vai aumentar muito mais. Então assim, muito nutriente, muita vitamina, muita água que a gente precisa pra ter uma pele bonita vai-se embora também. E de último, assim, aquela tristeza que a gente dá vontade de chorar. Em temperaturas altas, nós ficamos velhas mais cedo. É, também gente. A gente envelhece mais cedo em temperaturas mais altas. Porque existe uma enzima que ela quebra colágeno e elastina. Porque ela é produzida quando a gente tá numa temperatura mais alta. Quebrando colágeno e elastina, as chances de envelhecimento precoce são bem maiores. Ouviu o suficiente pra prestar atenção num boletim do tempo que passa na TV todo dia? Pra olhar na sua internet pra poder ver os níveis de temperatura e de umidade antes de sair de casa. Pra você saber o que você tem que fazer. É, eu tô um cardzinho nesse nível de vez em quando. Quando a gente fica lá nesses negócios, a gente fica paranoica. Mas a tia veio trazer a solução pra vocês também, tá bom? Vamos começar com a primeira dica do que você pode fazer. Depois que você chegou em casa, você passou o dia inteiro na rua, sofrendo com o sol, sofrendo com a temperatura, sofrendo com as agressões direto na sua pele. Uma das primeiras coisas que você pode fazer, você vai chegar, vai lá fazer seu double cleansing, vai limpar a sua pele. Muito bonito. Quando você enxaguar a sua pele, usa isso daqui. Parece esquisito? Isso daqui é chá verde, gente. Chá verde é maravilhoso pra pele. Vocês sabem que ele é um dos ingredientes principais de muito produto anti-olusidade por aí. Porque ele é bom demais pra poder tratar a oleosidade. Ele é anti-inflamatório também. Então, se você passou um dia no sol, tá? Com a cara vermelha, isso daqui é um pós-sol muito bom pra você passar no seu rosto. Porque ele acalma a pele, ele é antibactericida. Então, ele vai matar essas bactérias que estão na sua cara. Ele vai cuidar bastante de você. E ele é ótimo pra enxaguar seu rosto, lavar seu rosto à noite, de preferência. Pode usar de manhã se quiser também, mas como você vem de um dia que você está sofrendo essas agressões na sua pele, usar isso daqui à noite é ótimo. Deixa na geladeira. Eu tô fazendo isso. Deixa na geladeira. Quando eu chego, pego ele e lavo meu rosto com água geladinha, frescante, pra também ajudar com a temperatura da minha pele. Segunda dica. Argila. 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 Argila é mara. E usa e abusa das argilas, porque elas te ajudam demais. Isso daqui são limpantes potentes para os seus poros. Então, assim, como os seus poros vão sofrer e vão ficar um pouco mais abertos nessa época do ano, você usar argila com mais frequência. Vamos focar. Com mais frequência. Porque, assim, Marília é usuária frequente de argila. Mas, como eu tenho a pele mais seca, eu uso argila uma vez na semana. No verão, como, tecnicamente, minha pele fica mista, eu aumento os usos de dois a três, dependendo, no dia da semana, pra mim poder estar usando argila, porque ela vai estar limpando meus poros. Elas vão lá dentro, vão tirar as vinhacas e ainda vão ajudar a controlar essa oleosidade que eu não necessito. Eu não produzo e minha pele dana a querer produzir. Assim, ó, tá achando que ela é quem? Vamos combinar. Se você, amiga, já é usuária de argila, aumenta a mais um dia nos seus dias de argila. Pra poder manter com mais frequência, como a agressão é mais frequente, aumenta a frequência que você tá limpando direitinho e profundamente esses seus poros. Outro amigo muito importante de estar falando é o carvão. Carvão é um grande companheiro dos seus poros. Pra poder limpar a inhaca, limpar a sujeira, manter a pele também com o equilíbrio da oleosidade, assim, no nível, usar carvão é muito legal. Aí, a forma que você vai usar vai ser de sua preferência. A galera oleosa, com certeza, vai estar preferindo um sabonete à base de carvão. Ótimo. Faz a sua limpeza à base de água com um sabonete de carvão. Vai ajudar muito você. Você vai estar produzindo mais óleo nessa época do ano, então o carvão vai estar controlando isso, além de estar limpando os seus poros também. Então, assim, ótima opção pra você de oleosa. Se você não é oleosa e, assim, fica com o pezinho atrás, como eu, pra poder estar usando um sabonete que pode ser até um pouco mais agressivo de carvão, existem alternativas. Já no meu caso, as máscaras. Shidmasks à base de carvão são o meu tipo favorito pra estar usando nessa época do ano. Elas são ótimas. Elas vão estar ajudando a controlar a oleosidade e a limpar os seus poros, mas de uma maneira bem mais suave. Então, como toda Shidmask também tem glicerina na sua fórmula, o fator de hidratação não é prejudicado. E a gente que também sofre com essa perda de água no verão, por causa das altas temperaturas e dos poros abertos, vai dar uma ajudada a amenizar também você usar uma máscara que tenha a glicerina também pra estar prendendo, trazendo essa água pra sua pele e deixar você hidratada ao mesmo tempo que tá te deixando com a oleosidade controlada e com os seus poros bem limpinhos. De terceiro, vem pra você um outro calmante que é maravilhoso pra poder estar refrescando, ajudar a refrescar a sua pele nesse verão maldito. Babosa. Gel de babosa é um ótimo amigo pra manter a pele mais fresquinha e, além disso, acalmar quando você tá com a ardência e o vaso o dia inteiro debaixo do sol. Ótimo pra se usar. E assim, de antemão, trago também pra vocês o parceiro perfeito da babosa, que é o meu serum de ácido hialurônico da Principia, que eu uso eles dois juntos. Passo o primeiro serum, depois isso daqui. Eu falo que é o meu par perfeito para os dias úmidos. Já comentei isso aqui com vocês. E assim, no verão, isso aqui é parceirão pra mim. Eu gosto de usar eles de dia, pra falar a verdade. Passo eles e saio pra poder seguir meu dia. O ácido hialurônico vai ajudar a segurar essa água no seu rosto. Assim, vamos fazer uma rotina bem aquosa, adicionar ingredientes mais líquidos. Pra ajudar a manter essa água no nosso rosto, a gente vai ter o ácido hialurônico, vai segurar 10 vezes o seu peso em água. Aí, logo depois dele, passa uma luívera pra acalmar, pra refrescar. Isso aqui também, ó, da Nature Republic, é maravilhoso pra se usar como um máscara. Você faz uma barreira mais grossa, fica uns 15 minutinhos e retira. Também adoro fazer isso nos seus dias, quando sua cara tá ardendo, você tá cansada, você tá precisando de uma refrescada num verãozão, isso daqui é ótimo. E assim, se você tem a sua babosa própria, infelizmente eu não tenho, o sonho de vida meu é ter um pedinho de babosa de aloe aqui em casa pra passar ela purona no rosto. O que é muito legal. Até virou pouco tempo, viral na internet, um vídeo da galera raspando a babosa e passando a meleca na cara. Sim, totalmente apoio. Se você tem, faça isso, meu bem. Aproveita que você tá com, assim, com ingredientes natural na frente da sua casa, perto de você, assim, na sua propriedade. Então, use e abuse dele. E babosa é ótimo pra acalmar a pele, pra refrescar a pele. É ótimo pra se usar no verão. E de último, eu falei pra vocês, faça uma rotina aquosa. Tenha uma rotina aquosa. O que é que você precisa pra isso? Misty, bruma, água termal, qualquer nome que você quiser usar pra esses produtos, ou qualquer nome que eles tenham, use e abuse deles também no verão. Ande com isso na bolsa. Porque... Ai! Caiu! Abaixar a temperatura da sua pele em nível imediato, você precisa ter um deles sempre com você. Além, tipo assim, se você tiver um dia que você tá maquiada, ele é ótimo pra poder refrescar a sua maquiagem durante o dia e deixar como se tivesse acabado de passar. Ele é ótimo também pra abaixar a temperatura da sua pele. Se você tá andando aí fora, tá tendo que resolver as coisas, ou você mesmo trabalha, sempre tenha sua água termal, seu mixe do lado de você. Essa é a minha nova. Comprei na Zeta, assim. Marilha e Zeta, vocês sabem como eu sou. Então, vai lá, ó. Durante o dia. Isso daqui, ó, já vai dar uma ajuda tremenda a abaixar o nível da temperatura do seu rosto, gente. É uma coisa simples, uma coisa básica, uma coisa que você faz rapidinho, você tendo isso aqui sempre junto com você, vai ser uma mão na roda e vai te ajudar muito. O que vocês acharam das minhas diquinhas de verão? Gostaram? Não gostaram? Acharam que não preciso? Assim, pensa direitinho. Todo mundo precisa. Então, agora, escolhe a sua. Usa uma diquinha, duas diquinhas, faz tudo. Eu uso todas essas dicas. Sempre tô fazendo isso, principalmente, quando tá calor capenga, gente. E esses dias, vamos combinar, tá calor capenga. Eu desliguei o buco pra gravar o vídeo e tô aqui morrendo de calor. Assim, tô na necessidade de mais água termal no meu rosto pra baixar a temperatura dessa pessoa. Então, assim, hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta aí embaixo, vamos interagir comigo. Se inscreve no meu canal, aperta aquele sininho muito louco pra receber notificação. Compartilha com todo mundo, gente. E assim, eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.